Galeria Tretiakov A Galeria Estatal Tretiakov é um museu russo dedicado à preservação e divulgação da arte nacional da Rússia. Nesse museu só tem arte russa ou então algum artista que tenha tido alguma história com o país. São 130 mil itens desde o século XI até hoje. A Galeria começou com o colecionador Pavel Tretiakov, por isso leva esse nome. Na Segunda Guerra Mundial, tudo foi guardado para salvar de eventuais bombardeios e saques. Em 1945, todas as obras voltaram a Moscou. Em 1985, houve uma fusão entre a Galeria Tretiakov e a Galeria Estatal de Retratos, quando ficou fechada para a reorganização das obras e só reabriu ao público em 1995. Grande parte das obras expostas na Galeria, que são do século XVI a XIX, não se conhecem os nomes dos pintores. Esse é o símbolo do museu Tretiakov, a Santíssima Trindade. Para quem gosta de saber um pouco mais sobre a arte russa, a Galeria Tretiakov é uma ótima opção aqui em Moscou. Tretiakov, aqui em Moscou, é uma ótima opção. Não deixe de ver.